Solta o som, que ela solta a polpa o botico Oh, arriba! Aê, tu conhece o Vitor Souza? O cara é cachorro, pô, aê! Que tu mostrou que é fenomenal Que tu mostrou que é fenomenal Joga o botico, tarararau Joga o botico, tarararau Joga o botico, tarararau O baile ela mexe, 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 mexe Deixa o Jerry Smith instigado Bunda, bunda, bunda pra cima Bunda, bunda, bunda pra baixo Bunda, bunda, bunda pra cima Bunda, bunda, bunda pra baixo Bunda, bunda, bunda pra cima Aê, tu conhece o Vitor Souza? O cara é cachorro, pô, aê Que tu mostrou que é fenomenal Que tu mostrou que é fenomenal Jogo, botico, tarararau Jogo, botico, tarararau O baile ela mexe Deixa o Jerry Smith instigado bunda, bunda, bunda pra cima Bunda, bunda Bunda pra cima Sabe quem é que dá? Sabe quem é que dá? É o Frank Insano É a Freak Sano, só moleque responsa, só moleque relíquia, desse jeitão